Eu faço tanta coisa e perco tanto tempo Sempre me esqueço de cuidar do sentimento No mar de calmaria eu sinto falta do seu vento Uma realidade sem o mínimo fundamento Como é que posso estar perdido? Ilumine minha escuridão Eu quero ter você comigo Sentados na areia Olhando para o infinito Sentados na areia E sem dar um aviso Gritar Sem ninguém notar Eu lido com problemas e não vejo os que estão dentro Vivo num ambiente que não dá o amor sustento Eu sou um arco-íris que só tem o branco e o preto Uma ideologia que me afastou da vida Como é que posso estar perdido? Ilumine minha escuridão Eu quero ter você comigo Sentados na areia Olhando para o infinito Sentados na areia E sem dar um aviso Gritar Oh, sem ninguém notar Oh, sem ninguém notar Oh, sem ninguém notar Oh, sem ninguém notar Como é que eu posso estar perdido, ilumina a minha escuridão Eu quero ter você comigo, sentados na areia Olhando para o infinito, sentados na areia E sem dar um aviso, gritar, sem ninguém notar Eu quero ter você comigo, sentados na areia